mostrar aqui uma chuvinha para vocês hoje 11 de janeiro chuva em sobral ceará chuvinha fininha com relâmpagos estão vendo aí ó abrir um relâmpago dia a pouco a gente mostra a chuvinha fininha nessa que mora a terra olha aí muitos relâmpagos aqui em sobral provoada fez uma água ali já acumulou uma aguazinha aqui olha estão vendo aqui ó chuvinha fininha as 18 e 50 18 horas e 50 minutos 11 de janeiro das graças de deus em 2024 e deu uma chuvarada zinha por aqui tá tudo verde sertão também estamos aqui no bairro das pedrinhas sobral ceará que bem próximo do rio acaraú e aí e aí e aí Vamos ver se o inverno realmente vai se consolidar E as previsões dos órgãos meteorológicos, órgãos oficiais É chuva abaixo da média Mas Deus faz um trabalho de supercompensação Eu acredito muito nos poderes dos céus Essa previsão às vezes não faz efeito Porque a previsão de chuva não é como a eclipse do sol A eclipse do sol acontece Chuva o tempo pode dar uma mudada Uma transformada Olha aí Chuvinha e Sobral, Ceará Chuvinha fininha impossibilitando até a gente sair de casa O tempo estava quente, mas muito promissor de chuva Olha aqui o rio Acaraú Breu Aqui do rio Acaraú Olha aí o breu Rio Acaraú aqui de uma margem a outra Deve ser esse espaço aqui das pedrinhas Deve ser uns 300 a 400 metros De uma margem a outra Aquelas luzinhas que a gente está vislumbrando daqui É o bairro Belk Boa vizinhança Olha aí Chuvinha maravilhosa Como lembrança Chuvinha maravilhosa As imagens bonitas Aqui do bairro das pedrinhas Olha aí E faz água que fica acumulada O ventinho Água Boa noite a todos Obrigado pela grande atenção E a gente acompanha Acompanha Nós já começamos a acompanhar o inverno Já deu uma chuvinha boa aqui em Sobral Não deu essa chuvona de muita intensidade Mas já deu para molhar o chão Pois é isso Muito boa noite a todos E muito obrigado então Pela grande atenção